Mais um recuo do presidente interino Michel Temer. Na cerimônia de posse de presidentes de estatais nesta quarta-feira em Brasília, Temer disse que não vai cortar recursos da saúde e da educação, ao contrário do que anunciou há uma semana o ministro da Fazenda recém-empoçado Henrique Neireles. Entre os empossados hoje está o novo presidente da Petrobras, Pedro Parente, que já anunciou que a companhia vai vender ativos para evitar repasses do Tesouro Nacional. Ele fez exatamente o que temia a Federação Única dos Petroleiros. Para a FUP, Parente representa a volta do processo de privatização da Petrobras e a entrega do patrimônio nacional. Além de Pedro Parente, o presidente interino Michel Temer deu posse nesta quarta-feira aos novos presidentes do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, da Caixa Econômica Federal Gilberto Occhi, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, Ernesto Lozardos e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Sílvia Bastos. A nova presidenta do BNDES já afirmou que o banco vai rever suas políticas, inclusive o volume de empréstimos com juros subsidiados. O novo presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que a empresa não pode contar com recursos do Tesouro e por isso vai vender ativos para enfrentar a dívida. Enfatizou que a influência política na Petrobras acabou. Durante a cerimônia, o presidente interino disse que repetiria pela enésima vez que não haverá interferência do Executivo na Operação Lava Jato, que investiga o esquema de corrupção na Petrobras. Também garantiu que o projeto que o governo vai encaminhar ao Congresso para limitar despesas não vai interferir nos recursos destinados à saúde e educação. Os servidores do IPEA foram surpreendidos no final da tarde de ontem com o anúncio da troca de presidente do Instituto. Eles publicaram nota em repúdio à destituição de Manuel Pires, considerando inaceitável que uma instituição de pesquisa e avaliação de políticas públicas, conhecida por sua excelência e comprometimento com o desenvolvimento do país, seja tratada com tamanho descaso. Legenda Adriana Zanotto